A Zambuja Júnior Estamos iniciando mais um programa e recebendo mais um convidado. Ao meu lado aqui está o Paquitinho, coreógrafo, que nos dá o prazer da sua presença. Tudo bem, Paquitinho? Tudo muito bem. Como é que vai, meu amigo? Tudo numa boa. Tudo numa boa. Você já há anos na dança, né? Eu conheço você há tempos. Quanto tempo que você já está na dança, Paquitinho? Na verdade, agora fez 23 anos que estamos nessa grande caminhada na dança. Já é uma estrada longa, né? Bastante tempo. Você começou como, assim? Eu comecei em 1991, quando vi aqueles clipes do Michael Jackson. Show de bola. Aí começasse a... Comecei a... A imitar o Michael Jackson. A imitar o Michael Jackson. Você fazia, eu vi também, uma apresentação do Calçadão, lá pelo centro. Sim, sim. A gente está sempre envolvido com... Com eventos. Com eventos aqui na cidade. Quando somos convidados para participar, a gente está sempre... Esse Paquitinho aí sai de onde? Desde o início da... Desde o início. Em 1995, a gente foi campeão do Joinville. Sim. Então, a pedido da Marlene Matos, lá do... Foi por aí que veio o Paquitinho. Do Jô Soares? Não, não. A Marlene Matos... Mais da Xuxa. Mais da Xuxa. Aí veio o convite para nós irmos competir contra o Youken Dance, que é do meu grande amigo Fly. Do Rio de Janeiro, é isso? Isso, do Rio de Janeiro. E o... E esse convite foi uma coisa assim, que nós não esperávamos, né? Ganhamos um grande evento, né? Ganhar o Joinville. Qualquer grupo de dança quer estar envolvido e participando de eventos grandes como Joinville. Mas, quando veio o convite, eu fiquei até meio surpreso, assim. Aí eu fiz uma reunião com a galera, nós éramos 38 bailarinos, né? Porque no hip-hop, antigamente, não se botava meninas para dançar. Era só homem. Era só homem. Hoje já tem, então. Hoje não. Hoje não. Hoje o grupo é mesclado. Pode ter grupo só de meninas ou só de rapazes, né? Aí, uma vez eu estou no canalete ali, né? Estamos ali com a galera ali. E veio uma das fãzinhas lá. Ah, e aí, Paquito? Aí surgiu o tal do Paquitinho e surgiu o Daí. E eu odiava o apelido, né? Mas... Mas pegou e fez certo. Pegou. E agora tem muita gente que nem me conhece pelo meu próprio nome. Tá, então, no começo da tua carreira como dançarino, aí você começou com o que mesmo? Que tipo de dança era? Eu comecei no... Era house dance. House dance. Que hoje é danças urbanas, né? Mas era o house. Era a época forte. Aqui tinha o house boys. Eu dancei no Tchelais of House. Tudo grupo aqui do Rio Grande? Tudo. E você é natural daqui ou não? Sim, sou daqui do Rio Grande. Temos bons dançarinos aqui. Dançarinas, né? É, tem... Aqui em Rio Grande, hoje, né? Temos agora eu, o Sandro Vieira, o Michael e o Walter, estamos numa parceria aí na Zumba. Montamos um grupo, o Zumbóis. Até a gente tem umas participações fora da cidade. Isso aí você vai contar daqui um pouquinho, né? Sim, daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos apresentar um pouquinho da tua dança aí, né? Parece que tem duas meninas aqui que vão participar também. Como é o nome delas? Tem a Aline e a Karine. E a Karine estão aqui já preparadas, prontinhas. Então a gente volta seguidinha, tá? O Paquitinha, começar. E com todo o sabor... E aí, sim! E aí, sim! Eu te comento, o que me passa, que tu me tientas con tu figura e me pones loco. Eu te juro, nena, que me superas, quando te miro bailando sexy con tus caderas. Sei o que queres, e não te atreves, eu te prometo não fazer problemas e entregar-me. Eu tegede com tanto, me tientas tanto, no sabes quanto. Eu quero isso depois de um beijo e você sabe quando. Mírame, tócame, acércate, lúcete, disfrútalo, gózalo Quando estemos bailando me tientas, tu, 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 tu me tientas Ai nera como me tientas Me gusta como te mueves Yo te comento lo que me pasa Que me tientas con tu figura y me pones loco Te juro nena que me superas Cuando te miro bailando sexy con tus caderas Sé lo que quieres y no te atreves Yo te prometo no hacer problemas y entregarme Después me tientas tanto, no sabes cuanto Yo quiero eso después de un beso y tu sabes cuando Mírame, tócame, acércate, lúcete, disfrútalo, gózalo Cuando estemos bailando me tientas Tu, 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 tu me tientas Tu, 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 tu me tientas Tu, 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 tu me tientas Ai nera como me tientas Ay nera como me tientas Casey, contigo Báilero Tu ya sabes como me tientas Yeah, sí No, 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 no هo Okay, gracias